Música Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Do seu atroz, manso ou feroz, eu graça a dor de mim Vê suas canções, entrega as paixões, que nunca tiveram fim O homem compraram-te no meu lugar, revelaçador de mim Nada temer se não ocorrer da luta Nada fazer se não esquecer o medo Abre o peito, a força, uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Nada temer se não ocorrer da luta Nada temer se não esquecer o medo Abre o peito, a força, uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Abre o peito, a força, uma procura Abre o peito, a força, uma procura